Uma dona de casa foi assassinada pelo ex-marido ontem à noite em Arasatuba. Depois de atirar contra a vítima, o homem se matou na frente da filha de 11 anos. Vitor Moretti está acompanhando esse caso e ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Uma tragédia que destruiu sonhos e também um futuro aí pela frente. Eu estou acompanhando esse caso desde ontem à noite. Estive agora cedo na casa da família e os parentes tentam encontrar respostas pra tudo isso, mesmo sabendo do histórico do agente penitenciário, que é o Gilson de Sena. Um histórico de agressões e também de ciúme. O detalhe é que ele cometeu o crime. Ele matou a esposa primeiro com tiros nas costas e depois deu um tiro na própria cabeça na frente da filha de 11 anos. Os corpos serão velados agora à tarde em duas capelas particulares aqui de Arasatuba. E eu acompanhei todo esse caso, um drama que terminou de forma trágica. Vamos acompanhar. Durante toda a manhã, parentes e amigos da vítima foram até a casa onde a genia parecida do Santos Ferrer, de 47 anos, foi morta. A família está inconformada. A vida dele era falar que ia matar ela, matar eu, matar minha mulher, matar a família inteira. E como que era a genia? A pessoa normal, decente, pô, decente mesmo. Só pensar em trabalhar, só trabalhar e cuidar da menina, sabe? Mas ele não deixava, perturbava ela. Por conta das constantes ameaças, Geni tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, Gilson Alves de Sena, de 44 anos, mas que não surtiu efeito. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Amizade, zona norte de Arasatuba. De acordo com a polícia, o agente penitenciário teve uma discussão com a ex-mulher. Foi então que ele sacou uma arma e efetou vários disparos contra as costas dela. Em seguida, o homem tirou a vida com um tiro na cabeça. O detalhe é que o crime foi cometido na frente da filha dos dois. A filha pulou nele, assim, na hora que ele levou o revólver, ela pulou nele, né? Mas não deu tempo. A mulher e o agente penitenciário foram socorridos, ainda com vida, encaminhados até a Santa Casa de Arasatuba, mas morreram minutos depois. Essas imagens feitas por celular mostram os parentes lavando a cena do crime. Segundo a polícia, Gilson era bastante ciumento e não aceitava o fim do casamento. O caso vai ser encaminhado para a delegacia da mulher e lá será instalado inquérito para apuração da motivação desse delito. Pois é, além desse inquérito policial, a polícia civil também vai intimar as testemunhas nos próximos dias, inclusive a filha do casal de 11 anos que, infelizmente, viu, Casagrande, presenciou toda essa cena horrível. Olha, os corpos, o primeiro corpo a ser enterrado vai ser da Geni, hoje à tarde, às 5 horas. O cemitério ainda não está definido. Já o corpo do agente penitenciário será enterrado amanhã, às 8h30 da manhã, aqui na cidade também. Porém, a família não decidiu qual será o cemitério. E a gente continua acompanhando esse caso brutal da criminalidade aqui em Arasatuba, Casagrande.